E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje eu vou estar passando um tutorial pra vocês aqui de como você está fazendo aí uma espécie de um chafariz que ele consegue modificar a estrutura da água no ar. Aí no caso ele vai descendo e vocês vão ver que vai dar uma modificada super legal e também vai estar enfeitando aí o spawn de vocês ou o lugar que vocês acharem melhor, beleza? Nós vamos estar utilizando mods bem simples aqui pessoal, como o Muececom por exemplo, né? Que vai ser praticamente a base aí do nosso chafariz, tá certo? Vai se inscrevendo, deixa o seu like aí. Vou estar agora colocando vídeo também em novas plataformas. Os links vai estar aí pra vocês poderem estar acompanhando, ok? Então, bora pro tutorial pessoal. A primeira coisa que nós vamos estar fazendo pessoal, é estar caçando aqui uma base plana pra começarmos a construir. Nós vamos colocar um bloco aqui no meio e vamos subir. Colocar assim na vertical. E vai ficar tipo um pilar assim. Nós vamos começar a construir aqui pra frente. Subir mais um pouquinho pra gente poder estar fazendo aqui a parte que vai ficar o pistão. Se você deixar no meio vai ter que ficar vago pra entrar o pistão, né? Aí basta vocês pesquisarem aqui o Muececom, que vocês vão estar achando todos os ídios aqui do Muececom. O link do Muececom vai estar aí abaixo também, ok pessoal? Vocês vão pegar aqui o pistão grudento. Coloca aqui no meio. E coloca uma terra na frente pra ele ficar empurrando a terra pra frente e pra trás. Na lateral aqui nós vamos fazer uma espécie de um arco, que é onde vai passar a água, né? E aqui em cima nós vamos fazer uma base. Vou cortar aqui essa beirada aqui pra ter que ficar livre. Aqui em cima, esse ponto aqui, ó. Tira mais um pouquinho. Você está colocando aqui a flor. Com essa flor aqui, ó. Vocês vão estar fazendo a automatização aqui do Muececom. Aqui em cima ela não funciona. Vou um pouco aqui do lado. Acho que eu desativei ela. Cliquei duas vezes. Isso. Aí pessoal, agora ela funciona, tá vendo? Ela empurra o pistão e quando ela desliga ela puxa ele pra trás novamente. Olha só. Aí fica tipo ela empurrando ele pra frente e pra trás o tempo todo. Vamos estar cobrindo aqui embaixo. Vamos estar fechando aqui. Aqui também. Se clicar com o botão direito na flor, pessoal, vocês desligam ela, tá? É uma dica pra vocês. E aqui nós vamos fazer uma represa aqui, ó. Pra colocar a água. Tá certo? Aqui vamos fechar aqui também na lateral. Vamos ver. Vamos estar colocando aqui no meio aqui que vai ficar água nesse topo aqui, ó. Vamos estar pesquisando aqui. Water. Vamos colocar um bloco de água. Isso. Aí vai descer direto. Aí pessoal, vocês veem que ele desce num ponto só pra lá embaixo e ele começa a abrir, ó. Aqui que vocês estão. Vocês vão cavar um buraco. Tá certo? Vamos estar removendo essa água aqui pra não atrapalhar. Aquela era só pra marcar pra gente o ponto. Espera ela aqui sair. Isso. Agora aqui nós vamos estar subindo exatamente naquele ponto que a gente abriu um buraco. Mais ou menos aqui. Vamos deixar o bloco flutuando aqui, certo? Vamos estar tirando aqui embaixo. Agora o bloco fica lá sobrando. Isso. O bloco ficou ali sobrando. E aqui nós vamos estar cavando um buraco. Novamente. Não tá subindo aqui. A gente vai fazer mais uma estrutura. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Aqui ficando aberto. Aqui nós vamos estar fazendo o bloco onde vai estar caindo a água. Aqui normalmente aqui no meio. É que tá o bloco da água. Nós vamos fazer um X. É um X de pedras, né? E vamos cobrir em volta dele, ó. A água vai ter que se dividir, pessoal. E cair certinho nesses buracos aí, ó. Já, já, vocês vão entender o que vai acontecer. Aí. Ficou tipo um X ali de buracos agora. Vamos estar ativando a flor aqui, novamente. Pronto. Agora tá ligada. E vamos colocar de volta a água aqui, ó. Aí ela vai ficar abrindo, fechando e cortando na água. Olha só. Ela cortou, desceu um bloco só. Ele dividiu. Virou um X. E o X desce. E acerta lá certinho, olha só. Super daora. Ele desce, no caso, uma gota. Divide uma espécie de um X. E completa lá embaixo, os quatro buracos certinho, ó. Olha só, pessoal. Que legal. Agora é só fazer os enfeites em volta. E está aí, organizando aí no spawn. Essa engenhoca aqui pra ver se funciona. Olha só. Ela desce, como é que é visto de cima. Tem vezes que desce uma fitinha só de água, pessoal. Super legal, né? E tem várias outras engenhocas que a gente pode fazer também. Essa aqui é uma delas. Eu tava fazendo, eu vi que a água dividia. Eu pensei, eu poderia fazer um engenho com isso daí. É tipo um conta-gotas, né? Aqui nós vamos fechar em volta aqui com esse bloco aqui. Pra estar enfeitando aqui o nosso chafariz. Essa parte aqui, praticamente, é bem pessoal. No caso, se vocês quiserem fazer algo diferente. Olha só. Aí fica o X aqui no meio. A gente pode colocar essa pedra aqui também. Que não atrapalha em nada. Mas vamos tá tirando, pessoal. Se não dá aquela gota ali, fica esquisito, né? Vamos remover e colocar ela aqui, ó. Tipo assim, ó. Fazer água em X de pedras. Olha só. Essa aqui branca é melhor, né? Acho que é tipo de areia. Vocês podem enfeitar do jeito que vocês acharem melhor. Vamos colocar a terra. Vamos colocar aqui da mesma cor. Poderia ficar tipo um jardim. Pra poder estar enfeitando aqui, ó. Ficaria mais em conta. Colocar umas flores, qualquer coisa assim. É, agora ficou um pouquinho diferente. Ela entra e depois fecha. Vamos mudar o tempo aqui. Já tá dando a noite. Vamos dar um time 5500. Espera aí. É isso. Agora deu certo. Vamos deixar assim mesmo. Colocar aqui a pedra. Aquela que fica mais bonita, né? Tá aí, pessoal. Agora vamos fechar aqui pra cima. No caso, pessoal. Não precisa ser de terra não, tá? Vocês podem colocar outros produtos aqui no lugar. Outro tipo de material, tá? Eu tô fazendo aqui só pra uma questão de enfeite mesmo. Pra não ficar essa coisa esquisita. Tá mudando aqui pra vocês verem. Olha só. É só personalizar aí que fica super legal. Até pra ficar municipal também. Fazer uma construção de terra também fica feio, né? O único mod que vocês vão utilizar aqui, pessoal, foi o Mesecomo. O resto foi a base do Manitest mesmo. Tá tirando o excesso aqui, pessoal. Pra ficar uma construção mais pequenininha, mais bonita, né? Olha. Ah, tá. Eu esqueci onde é que eu tinha tirado ali. A água vazou toda, mas as elas correm. Eu acho que nem precisa dessa aqui não. Pode ficar em aberto. Olha lá. Quando ela abre, ela não atrapalha. A não ser que vocês queiram esconder, né? O maquinário aí da invenção. Mas se não, pode ficar assim mesmo. Olha só. Agora tá zero por cento de terra. Tá ficando praticamente aqui só a construção mesmo. Tá definida bem fininha assim. Só pra vocês verem o maquinário lá funcionando. Aqui não há necessidade, né, pessoal? Deixa eu ver. Eu vou colocar mais um aqui pra não ficar desproporcional. Agora ficou certinho, ó. Dá pra ver tranquilo a máquina funcionando. Vamos colocar aqui de pedra também. E agora... Vamos colocar aqui mais algumas coisinhas. Vamos dar uma enfeitada nele aqui com flores, né? Essas aqui vão ficar bacanas. Vou colocá-las meio misturadas assim, ó. Dá pra dar uma enfeitada legal. Com o tempo, essa terra aqui vai virando grama, né? Aí não tem muito problema. Usar o bone meal, pessoal, é chato. Porque o bone meal, ele coloca muita grama. Então, colocar a terra pura aqui mesmo é melhor. E tá aí, pessoal. Montadinho, super bacana, ó. Eu acho que a ideia vai estar sendo bem legal pra vocês aí. Vocês podem estar enfeitando o spawn, tá certo? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aí, beleza? Eu estou agora indo pra outras plataformas também. Vou fazer conteúdo exclusivo. E caso vocês curtam, entram aí e se inscrevam, tá certo? Provavelmente o formato da edição vai ser diferente também. Pra evitar sérios problemas aí, tá certo? Se inscreve, me segue. Entre nas redes sociais aí. E sempre eu coloco links aí pra vocês, tá? Pra vocês saberem como é que tá aí nos projetos. Tá ok? E espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E um grande abraço. Falou. E até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho